Música Fiar a gente sabe, viu as dificuldades, estão falando de estradas, de infraestrutura, atuação mais restrita. Por outro lado, no veículo, o que os montadores vêm fazendo a cada dia, de trazer soluções. O piso maniado chega a 4 metros, isso é comprovado pelo clube, a pista de teste deles, conforme a metodologia que eles adotaram. Música Música Sempre, hoje, a gente vai estar comparando o vestido da performance 3 com Guilherme, Briston e Budir, cada um com uma atividade. O que a gente fala? Demonstração. Música 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 Obrigado. 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 Obrigado.